Bom pessoal, aqui é o material que a gente utilizamos para facilitar o nosso trabalho, são esses daqui né, aqui é a serra mármore com disco de corte, tá, esse disco aqui pessoal, ele é de lixadeira né, ele tem uma pequena folga que o furo dele é um pouco maior, mas você pode colocar o meio apertar que dá para você cortar o ferro tranquilamente, tá. Muita gente que não usa não, mas dá tranquilamente para você fazer o corte, tá, ajuda muito para fazer o, a sua grado né, o que você queira fazer, é, cortou o ferro principalmente né, ajudou muito, no chante eu cortei esse ferro aqui, fosse na serrinha ia demorar muito, a furadeira fundamental também para fazer o, o furo do, né, das laterais aqui ó, porque senão isso aqui, você ao bater o prego ele vai rachar, vai danificar, tudo e vai dar muito trabalho né, e pronto, a furadeira já disse, martelo fundamental também, e outra coisa fundamental, uma das ferramentas que a gente utiliza, é a serra, ou seja, a trena, trena métrica né, vai te ajudar muito, é, na medição né, Então aqui, como já, gente eu vou mostrar para vocês, mas ele ficou 60 centímetros por fora né, isso aqui para colocar o cooktop tá pessoal, e o cooktop é 59, eu fiz com 60 né, tá, toda essa parte, e esse aqui é 34, eu fiz com 35, 35, sempre um passando para fazer o acabamento aqui, é, tipo colocar cerâmica né, por dentro também, ó, o gatinho aqui ó, onde foi, logo na hora da gravação ele veio para aqui, ficar no cantinho, agora vou, vamos preparar, daqui a pouquinho né, preparar o material, e vou mostrar para vocês como, também, o traço como a gente, nós vamos colocar, tá certo? Então pessoal, aqui ó, veja bem, eu coloquei o ferro grosso né, aqui né, o ferro nem tão fino, aqui nessa lateral, eu iria colocar duas, que ele ficou com 12 centímetros, aqui nesse beiral, ó, veja bem, 12, quase, é 12 centímetros, a faixa um pouquinho mais, é 12 centímetros, aqui, naquele lá ficou com 13, né, aí eu preferi colocar dois ferros, ele não é tão fino, é um ferro grosso, tá, tem esse aqui, esse é, esse das travessas de um quarto, ele é legal também, que o espaço é bem pequeno, suporta tranquilamente, tá, então aí, vocês verem aí, a forma de fazer, né, ela ficou um total de 1 metro e 25 de comprimento, por 60 de largura, né, e o espaço aqui do cooktop, ele é 34 de largura, né, 34, eu coloquei ele por fora, como ele aqui ficou, ele ficou com 35,5, ó, eu deixei uma folga, porque nesse espaço aqui de dentro, eu posso fazer um acabamento de cerâmica, né, fica bem bonitinho, legal, e aqui por fora, ele lá, mede 59, aí eu coloquei aqui, ó, dentro, adentro, ficou com 60, como vocês podem observar aqui, ó, 60 fechado, né, aí eu vou colocar também, dá pra colocar a cerâmica de lado, tranquilamente, e ele vai ficar legal, aí eu já arrumei, tipo, um alono aqui, é, uma alona bem grossa, eu coloquei pra colocar o material em cima, né, agora falta só, é, fazer o traço de, de cimento, o ideal, pessoal, é, pra gente fazer, tipo, laje, né, é, 3 por 1, fica, fica top mesmo, viu, mas aí, se você quiser fazer 1 por 1, dá mais furtidão ainda, né, ou seja, uma de areia, uma de brita e uma de cimento, aí fica, fica show de bola também, né, e se você quiser fazer 3 traços por 1, é, 3 de areia, a brita é só pra, ou, pra ocupar espaço, né, 3 de areia, e uma de cimento e uma de brita, então, isso aqui, ó, esse aqui, espaço depois, eu coloquei isso aqui, ó, pra facilitar a retirada, pessoal, esse lado aqui, ó, ele não tá, ele não tá pregado, não, ó, nem esse, nem aquele, tá pregado esse, e a prega daquilo, ó, eu fiz, eu fiz na diagonal, o fechamento, e nesse outro, pra não, não colocar prego aqui, ó, eu coloquei esse, é uma, uma, travessinha, é, parafusado, eu coloquei no esquadro, né, e prendi ele, nem, pra ele não fugir, ele não vai forçar nada não, aí, é só pra segurar, e pra retirar, e ficar, a lajinha fica legal, prontinha, né, então, é isso aí, agora, vamos aguardar, né, daqui a pouquinho, eu já vou deixar o, preparar a brita ali, cimento, areia, e só colocar aqui, ó, e deixar, esperar curar, né, e cimento tem que ter a cura ideal, né, como eu já mostrei pra vocês aqui, as ferramentas utilizadas são essas daqui, que facilita muito o seu trabalho, né, então, isso aqui, pessoal, como, tem muita mulher super inteligente aí, que eu vejo na internet, né, que faz essas coisas, então, você mulher, pode fazer também, isso aqui, pra sua casa, você mesmo, você idealiza, e você mesmo faz, não tem, não tem erro, tem, tem o ferro, você amarrou o ferro, com ripa, super fácil, né, só cortar no tamanho, tamanho certo, as medidas, e você mesmo pode fazer, tá, facilita muito o, 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 a questão de você tá gastando com o, com alguém, se você queira pra pagar, né, você, uma laje dessa, pra ela ficar pronta, o cara vai, vai envolver mais de meio dia de serviço ou mais, talvez até meio dia, meio dia de serviço, então, já, você já economiza, e vai, e você faz do jeito que você quer, né, isso aqui é verdade, forrou aqui o espaço, a gente pode colocar, é, coisa de cimento, né, saco de cimento, o, o vasilhame, né, a parte de baixo, mas é que, como eu tenho, eu tenho essa lona aqui, ó, é um tipo, uma lona de, um material bem resistente, e, pode fazer tranquilamente, vai ficar até melhor o acabamento no fundo, então, aí, fica a dica aí, pessoal, quem gostou, me ajuda aí, deixando o seu like, e ativando o sininho, pra receber notificação de novos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, e, eu vou mostrando pra vocês, o passo a passo, de tudo como foi feito, tá, então, ok, valeu, vamos lá, vamos, daqui a pouco, vamos preparar o, o material, o material, pra colocar, brita, cimento e areia, valeu, bom, pessoal, é, a medida certa, pra você fazer laje, concreto, etc, né, é, viga, é, coluna, é, 3 por 1, tá, ou seja, você coloca 3 baldes de areia, um de brita, um de cimento, lembrando que a brita é só para ocupar espaço, tá, é, então, aí, aqui, ó, tá, esse balde de cimento, nessa, nesse, nessa mesma medida aqui, a brita também, ó, veja que eu coloco na mesma medida, e aqui, pessoal, eu coloquei, é 3 por 1, tá, mas eu vou colocar 2 por 1, ou seja, eu coloquei 2 baldinhos de areia, nessa mesma quantidade aqui, ó, eu coloquei de areia também, 2, tá, ele vai ficar, é, tipo, mais forte, porque a, é, a laje, ela tem aquela lateral, que ela é um pouco fina, né, então, quanto mais você prepara para ficar um pouco mais forte, melhor, tá, então, aí, agora é, a gente só botar, misturar, colocar água aí, e, traçar, né, como o pessoal fala, valeu? Bom, pessoal, agora já está traçado, veja que, que ele deu uma consistência bem legal, ó, bem traçadinho, né, a cor, veja que, a pedra não foi tanto, né, e, pela cor do cimento, você dá para observar, como ele ficou forte, né, que é o importante para, para fortificar a sua laje, tá, então, é isso aí, vamos, agora, vamos colocar no local, né, bom, pessoal, aqui, a gente já colocamos, né, aí, o que é importante, pessoal, como o ferro, ele fica embaixo, né, você sabe, com a colher mesmo, você faz ele um pouquinho, assim, para cima, ó, para ele não ficar grudado, ele fica, enfim, para o meio, ó, ele vem para o meio, aqui, ó, veja que ele já ficou bem aqui em cima, ó, está bem no meio, sempre em cada cantinho, você força um pouquinho para cima, para ele procurar um, um cantinho melhor, né, para ele não ficar, não ficar grudado embaixo, entrei aqui, e assim você faz ele em todos os cantos, encontrei ele, ó, se eu for só um pouquinho ele, ele já, ele já está bem próximo aqui, ó, está para observar, né, se ele for só um pouquinho para cima, aí você só igualar agora, né, então, eu só vou só, depois aí passar, passar a régua para o cima, para ele ficar retinho, pronto, pessoal, eu acabei de, de espalhar, né, todo o material aqui em cima, né, ficou bem molinho, depois eu passei a colher, fazendo o acabamento final, e por incrível que pareça, o material que eu coloquei, ó, sobrou nada, estava com a mão muito boa, tá, acertei no traço, tá, coloquei duas de areia, uma de brita, e uma de cimento, e deu certinho, fiz dois por um, ficou certo, então, acredite que amanhã, tarde, querendo, já tiro essas, essas barrinhas laterais aqui, ó, que é só desparafusar, forçar um pouquinho ele para dentro, e ele já, já fica certinho, né, fica show de bola, valeu aí, mais uma vez, vamos lá, no passo a passo, bom, pessoal, já chegou o tempo de, ela já está praticamente dura, né, vamos tirar aqui, essa armação, desarmar, a gente vê como foi que ficou, né, só fácil aqui, ó, você tirar, o parafusado, fiz essa parte parafusada, para facilitar, o, a desforma, né, esse outro lado também, eu só coloquei prego na parte de dentro, tem gente que coloca o material, pessoal, material bem, tipo, tipo, taba de pinos, né, que ela é bem fácil de, tipo, desperdiçar, mas aqui você pode colocar também, um material duro, é só você saber, a forma de você colocar, tipo, como eu fiz aqui, né, um material mais, menos resistente, que ele vai facilitar, também, a desarmação dele, tá, então aqui eu tirei, né, do lado, foi o lado, isso aqui foi o lado que não foi apregado, então, já facilita, eu vou bater aqui um pouquinho, e vamos ver que ele, vai sair, soltou-se tranquilamente, ó, tirar o outro lado também, e aí, bom, você tirou até, deu pra isso, é melhor do que eu tava, do que eu que eu esperei, tá, e esses outros barros laterais aqui, né, lembrando que eu tô utilizando aqui, uma talhadeira e um martelo, né, é que eu só forçar aqui, esse lado também, ó, e aí, e aí, e aí, Ficou até um pouquinho esse peço, não deveria um pouco me apertar, mas ele está com facilidade Eu não vejo que não deu nem tanto trabalho para sair do outro lado, vamos para o outro Ficou um pouco mais fácil de sair Veja aqui as laterais, vou tirar as laterais, essa aqui é um pouco mais fácil ainda Você bate aqui, facilidade que tem para sair Tirou um lado, praticamente já saiu todos Desarmei toda com facilidade Tirou Agora vou mostrar para vocês aqui de pertinho como ficou Como ficou todo Fiz a limpeza do material aqui ainda do chão Agora vou esperar ela secar mais um pouquinho para eu poder Fazer a retirada dela Só teve aqui uns estragos, mas tudo aqui pessoal Esse aqui, ele vai ser retirado aqui na cerâmica ou porcelanato, como queira Lembrando que aqui, essa parte aqui é vazada, aqui é a lona A parte de, nas laterais, por toda a parte aqui, veja que ficou Depois da retirada da ripa, veja que ficou perfeitamente Então veja que é um material pessoal, uma espécie de material que qualquer pessoa pode fazer É isso aqui, não dá trabalho de forma alguma Aí por essa parte aqui eu vou encerrar E só vai ser em outro vídeo Eu vou mostrar para vocês colocando o cooktop dentro Já vai ser um outro vídeo Esse é o vídeo de número 2 dessa parte Acredito que vai ser uns 3 a 4 vídeos Ou mais para poder encerrar todo o processo Então valeu Quem gostou aí Deixe seu like, se inscreva no meu canal Ative o sininho para receber notificação de novos vídeos E lá vamos nós, tá? Marco Silva aqui para o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil